E a todos aqui, cadê a torcida do Santa Cruz? Não estou ouvindo, cadê a torcida do Santa Cruz? A torcida do Sport, hein? Essa eu quero me explicar especialmente a todas as mãos daqui de Araçoiaba, e eu regravei essa música, tá no nosso CD Proposídeo pelo nosso empresário, o empresário, o produtor e o empresário Flávio Ramos Para mim, sou grande, mas para ela, pequeno ou pequeno Para tanto, mas para ela, sou menino Quando olha para mim, seus olhos brilham Um amor feito de sonho, de alegria e esperança E estou junto dela, sou criança O mundo é muito mais comigo Sem pecado, sem perigo E ninguém do mundo vai gostar de mim Como ela gosta Eu estou errando, sempre não me toca Da minha vida me chega, deixará sempre comigo A hora do que eu sei, que eu mero A história da me chega, a saudade é meu amigo Vamos lá, Roberto! União é de sacrifício Pode parecer difícil Que eu me ame desse jeito Acontece que ela erra de rebanho E mora é sempre assim Vamos lá, onde vai? E aí, Rafael! Mãe, a palavra que Deus inventou No rosto que ela renascinou No ano das rosas do amor Mãe, a palavra que Deus inventou No rosto que ela renascinou Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Eu estou cuidando, o santo não importa A alegria da tristeza está sempre comigo A hora do prazer me der problema Nas horas da tristeza, a saudade é meu amigo No rosto que ela renascinou No rosto que ela renascinou Não me dá prazer em vez Que eu me ame desse jeito Acontece que ela era minha mãe E mora é sempre assim Mãe, palavra que Deus inventou O anjo que apenas chegou O outro nas asas do amor Mãe, palavra mais fácil que o meu Talvez o que dá solução Que Deus transformou Em mulher Eu queria que vocês aplaudissem bem forte A mãe de vocês, cadê os aplausos com as mães? As mães, pessoal, bem forte com as mães